Boa tarde, acho que também, quer dizer, se calhar fica um bocado bem, dar-vos parabéns ao Joel. Mas acho que de facto está a ser fixe ouvir estas histórias todas. Também quis ficar contar uma que aconteceu comigo, que foi, como estou a ler, uma volta ao mundo e que aconteceu nestas datas, de Fevereiro de 2008 a Agosto de 2009. Pronto, resumidamente este é o trajeto, depois vamos entrar mais em detalhes, se calhar é uma análise interessante. E começou basicamente Lisboa e fui até a Dakar, portanto foi assim uma primeira etapa por terra, Lisboa-Dakar. Os traços a vermelho são traços de avião, depois fui de avião para a África Austral, onde fiquei a Moçambique, África do Sul. Tive o tal acidente com a perna, em que parti a perna na África do Sul e fiquei na dúvida se voltaria. Mas depois decidi seguir viagem, também já lá vamos, vou falar mais em promenor. E depois fui para a América do Sul, também estive lá bastante tempo, Austrália e Japão. Também foi muito interessante, mas já se falou isto também é bastante sobre o Japão. E depois segui para a Europa. Pronto, isto é assim o resumo. Agora, acho que esta viagem foi também um processo, não foi uma coisa assim, vou fazer, aconteceu assim de repente. De modo que houve assim uns meses mesmo, ou quase um ano se calhar, em que a ideia foi crescendo e eu próprio fui escrevendo os motivos. para que no dia da partida eu soubesse, afinal isto tem mesmo motivos reais. Então pronto, o primeiro que está escrito desta maneira, não sei se é mais explícito, a vontade foi crescendo. Mas foi de facto um bichinho que foi aumentando. Amigos meus, bastante estudiando, fazia-te bem, se calhar estás um tempo aí a viajar. Não sei porque, se calhar querendo ser livre. Também houve de facto inspirações que eu fui recebendo. Principalmente, houve dois livros. Um viajante que nós agora já conhecemos todos, do Gonçalo Cadir. Houve dois livros que me marcado. Que foi o África Acima e o Planisfério Pessoal. Depois de ler eu também fiquei, também quero fazer isto, deve ser espetacular. Depois também havia um outro que eu andava comigo e não tinha feito Erasmus, não tinha ido à viagem de finalistas, não tinha feito o Interrail. 24 anos e pá, se calhar uma coisa não está bem. De modo que também foi mais um dia, pá, é agora ou nunca. E agora então de ser pronto, aproveitar a idade. Portanto, quando eu decidi isto, tinha 23 anos. Estava a trabalhar já, já tinha acabado o curso. Trabalhava com um engenheiro eletrotécnico. Também consegui juntar algum dinheiro durante um ano. Estava a ver a casa dos meus pais também, ajudou bastante. E pronto, achava que não tinha casa, não tinha carro por pagar, não tinha casamento aí à espera, ou menos encomendado. De modo que achava que era agora ou não sabia se podia ser amanhã. Então foi mais um motivo que também incentivou. Outro foi também, como já estão, cada vez já leram, muito ser o mundo antes que mude. Não sei, eu tenho nesse um bocado uma ligação ao ativismo ambiental. Não sei, seja isso bom ou mal, mas de facto é uma coisa que eu tenho vindo a fazer. E vou falar isso também depois, um bocadinho mais à frente. E, aliás, apercebi-me, ao longo da viagem, que de facto é um aspecto pertinente, pelo menos a meu ver, porque muita gente me dizia que não há alterações climáticas, quer seja na Europa, na África, na Ásia, na América. De modo que foi um outro motivo. Depois também, motivo de autoconhecimento, uma pessoa quando está longe, está só com ela. Há uma frase que, mesmo enquanto eu estava a viajar, conheci na assinatura do E-mail. Que é uma frase do Gandhi, que diz algo como uma pessoa que conhece quando cai no serviço dos outros. Não sei se é verdade, absolutamente, mas pelo menos dá que pensar. Por outro lado, também queria visitar alguns amigos e família, que tinha em Moçambique, no Brasil, no Japão. De repente, alguma malta que tinha feito os tais erasmos ou estava a fazer um doutoramento lá fora. Mas também acho que esse é um bom pretexto para depois encontrar. Como já disse, também tinha independência financeira, por isso podia fazer. Então acho que devia ter agarrado essa hipótese, ou essa possibilidade. E também, na altura também foi, de facto, a motivação foi ser um desafio. e quis atirar-me para ele e ver o que é que acontecia. Pronto, a nível de preparação, foram mais ou menos... Portanto, eu despedi-me no final de Agosto e foi até Fevereiro, do ano seguinte, em que estive a preparar. Primeiro que tudo, ou se não foi o primeiro, foi uma das principais coisas, foi conversar com outros viajantes. Acho que, se calhar o que nós estamos aqui a fazer hoje, acho que, de facto, é o mesmo importante. Não sei se alguém depois quiser falar, depois da palestra também esteja à vontade. Porque foi isso que eu fiz, via um blog, falando da Volta ao Mundo, prima do amigo da Volta ao Mundo, lá entra, olha, envia-te um e-mail, vamos lá falar. E tentar perceber tudo, como é que ele preparou, como é que ele comprou os bilhetes, como é que falou com os amigos, sei lá, tudo. Tentar perceber o máximo. Por outro lado também comprei alguns livros para estudar rotas, via na internet, fóruns também completamente úteis. Houve um fórum na altura que eu segui bastante, que é o Torn Tree, do Lonely Planet, não está aqui escrito, mas é T-H-O-R-N, Tree, T-R-E, do Lonely Planet. As pessoas lá trocam muitas informações, o Couchsurfing também, que já foi falado, tem fóruns bons. Depois estive também a listar equipamentos. Houve um equipamento que foi um mau investimento, e que foi por causa dele que eu parti a perna. Foram umas botas de caminhada, que foram usadas na altura errada, também já vamos ver mais à frente. Mas foi comprar mochila, equipamento, uma lanterna frontal, um saco de cama, portanto coisas que eu não tinha, um saco de cama tinha mas era muito antigo e pesado também. Portanto tentar coisas leves, também foi uma preocupação. Por outro lado também listei os contatos todos que tinha, porque nunca se sabe, e não dá jeito, e sei lá, tudo. Também estava na altura a fazer a alfabetização no 6 de Maio, num bairro da Maia. Pá, eles tinham primos que estavam vivendo no Senegal, numa ali, olha, passa-me o que eu dei para o teu primo. Era assim mesmo, era assim mesmo. E foi útil. Por outro lado, também vi muito atentamente os sites do Couchsurfing e do Hospitality Club, porque tem muita informação e eu logo vendo o que é que me poderia dar alojamento. Portanto, foi também uma outra preparação. Acho também muito importante, foi o seguro de saúde, que é uma coisa que eu aconselho mesmo. Depois quando eu falar da parte da perna, vou explicar melhor o que aconteceu, mas se não tivesse um seguro, basicamente, se calhar, nem estava a andar com o pé direito. Não sei, podia acontecer. Pronto, já agora esta apresentação é toda assim, o minho, o mal, isto é uma tecnologia que chama-se Prezi, é um site, até foi a Diana que me avisou. E fazem lá apresentações muito facilmente, isto de facto é decente e é giro, e faz-se de pressa. Pronto, primeira etapa foi de Lisboa da Acaba. Isto começou com uma boleia, ou melhor, começou comigo a sair da porta de casa, os meus pais ainda não acreditavam, eu tinha falado com eles, eles tinham me incentivado, mas acho que só perceberam no próprio dia que ia acontecer. E então fui de metro e comboio, até a estação de Foros da Amora. Onde tem lá uma bomba de gasolina da A2. Caralho vocês já pararam lá. Pronto, foi fácil. Junto ao sítio onde eles estão a abastecer, eu ia falando com as pessoas, olha que tal, quero ir nesta direção, quero ir para sul, sim, não dá. Tentava sempre também perceber quem é que eram as pessoas, antes de estar lá com eles, e mesmo elas também queriam para mim, não é? Perceberem quem é que vai entrar no carro, mas foi assim que começou, mas tive uma sorte, que não sei se calhar foi assim epifania, que era um casal que ia para o sul de Espanha. Um casal espanhol, que tinha a filha a viver em Lisboa, e queriam voltar para Cádiz, eu queria ir para Marrocos, porque Cádiz é 40 km de tarifa, e eles tiram os 50, 60, de onde saem os ferros. Pronto, isso foi espetacular. Por acaso, no mesmo dia depois fui revistado em Sevilha por polícia à Paisena, porque me viram com uma barba e uma mochila às costas. Isso já foi um azar, mas, de facto, o primeiro dia foi espetacular. Acho que é importante só falar do princípio, pelo menos é importante e no final também vou falar melhor. Mas, azar para azar, era carnaval em Cádiz e não vi hotel nenhum, eu não tinha, na minha lista de contactos se enfindaram, que à prova de bala, pensava eu, não tinha ninguém em Cádiz. De modo que acabei por também bomba de gasolina, consegui um quarto. Aconteceu. E era uma rapariga, vivia com um namorado, e ela fez um acordo comigo. Olha, ficas lá em casa, mas vais dizer ao meu namorado que tu és amigo de uma amiga e podes ficar lá. Espetacular. Pronto, depois a viagem seguiu para Marrocos, também houve uma situação em que... Isto também escreveu num dos livros do Gonçalo Cadilho, agora fica acima, que ele fez o caminho inverso, portanto, rumo a Lisboa, mas numa carrinha de vegetais. Eu fui a procurar essas carrinhas de vegetais para deixar-me lá ver isso. Mas fui para baixo. Portanto, rumo a Dakar. Mas decidi sair a meio, porque às tantas achei que eu não estava assim completamente seguro. Os marroquenses só falavam de Portugal às três da manhã, no meio do deserto. Eu não percebia nada em árabe. De modo que saí e depois apanhei outras boleias. Às tantas fui também num caminhão que chamava-se Frankenstein, de uns espanhóis. Também é uma história engraçada e que... Foi também curioso verificar que muita gente tem carros, compra carros usados em França ou Alemanha e vende-os na África Ocidental. E se esta malta toda vai lá, vai trazer os carros numa só direção e dá um boleiro. É uma coisa muito... É uma coisa bastante banal, pareceu-me na altura. Pronto, e depois cheguei a Dakar. Estou ali com uma família marroquina. Foi espetacular, eles receberam-me muito bem. Que nem foi o Couchsurfing, foi uma outra rede. Se calhar o Alexandre e o Jaguete conheciam. Que é uma rede só, mais para ciclistas. Mas eu não estava com bicicleta por isso também. Pode ser para qualquer um. Que é o Warm Showers. Também foi interessante. Isto porque o rapaz da família, ele é ciclista. Ali à direita está o tal Frankenstein, aquele camião. E eu estou ali em seguida também. Com um mochila às costas. Prestes a ser revistado pela polícia. Pronto. Depois a viagem seguiu para Moçambique, onde fiz também um bom testamento. Por causa da questão do tempo, vou falar mais do acidente que tive em África. Portanto, estava numa aldeia. Chama-se Bulungula. Espetacular. Onde há um lodge completamente ecológico. Tudo. Solar. Casas de banho secas. Há uma aldeia ali ao lado, onde eles envolvem a comunidade no projeto. E eu, por causa das tais botas que eu tinha comprado, ao saltar, sei lá, um bocadinho mais alto do que isto. Pois é. E aí